Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vou estar fazendo um parzinho de tapete com uma combinação nova que eu ainda não fiz e nunca tinha passado pela minha cabeça fazer. Mas eu achei muito interessante essa combinação, eu acho que vai ficar super linda essa produção, então eu vou produzir e vou mostrar tudo aqui para vocês. Gente, vou começar mostrando aqui porque eu vou trabalhar praticamente aqui com sobras, algumas sobras que tem até bastante aqui na bolinha. Essas sobras eu compro direto da fábrica, que é da fábrica do Barbante Pires, eu vou deixar o contato aí para quem quiser adquirir sobras ou para você que quiser comprar sobra também, pessoal, de pouquinho, eu vendo lá na Shopee, tá? Dá uma olhadinha na minha loja da Shopee que eu tenho sobra no fio 6 e tenho no fio 8 também, está com preço maravilhoso, maravilhoso, estou até errando, mas está maravilhoso, viu pessoal? Cada cone daquele vem um quilo de sobra e cada kit que você compra vai com dois quilos, tá? Vai dois cones. E a foto está lá, se você gostar daquelas cores que está na foto, é só você comprar que eu mando para você, tá bom? Bom, gente, ó, aqui eu tenho o tom de vinho, para mim isso aqui é vinho, não sei se é mesmo. Aqui eu tenho um verde bem escuro, esse aqui para mim é um verde água, o preto, o preto eu não sei se eu vou utilizar ainda. Tenho esse verde aqui, o cru, aqui também tem mais uma bolinha de cru e aqui, gente, aqui eu tenho umas bases aqui, ó, esse daqui eu vou explicar para vocês, ó, isso aqui eu achei, aqui, gente, é uma mordida de mosquito, tá? O mosquito mordeu meu dedo e virou essa bolinha aí, vermelhadinha, ó. É, aqui em casa tem muito mosquito e está um sofrimento, gente, mas bora continuar. Ó o mosquito aqui, sem vergonha. Ai, ai, mas aí, gente, eu achei essa base aqui, ó, com um pedaço feito e desmanchar do resto. Aí eu peguei, né? Daí eu achei mais esse square aqui, ó, um square só, né? E o outro aqui iniciado. E aí eu pensei, olha só, é até a mesma cor aqui, ó, o verde, né? E esse daqui, ó, é o quadradinho também. Aí o que eu pensei, gente? Eu vou desmanchar essa base, vou usar esse quadradinho aqui no meio e vou colocar o outro aqui, ó. Vai ficar assim minha base. Não sei se deu pra vocês entenderem. Depois, o outro quadradinho que sobrar desse daqui, eu vou fazer mais desse daqui e vou colocar um de cada lado. E aí, assim, eu vou ter base pra um par de tapetes. Vocês não entenderam, pessoal, mais pra frente vocês vão entender, tá? E vou usar essa sobrinha de cru que sobrou de outra produção. Então, bora lá, pessoal, dá início a esse trabalho maravilhoso. Tô super ansiosa pra ver se vai ficar legal. Então, vou iniciar aqui e já eu venho mostrando mais pra vocês. Crochetei aqui um pouco e vim mostrar pra vocês. Já fiz aqui as bases. E eu vim mostrar porque eu tive uma outra ideia aqui. Eu já vou dar início a essa ideia pra eu não esquecer. Pessoal, eu fiz aqui as bases, olha só. Usei ali o que eu já tinha pronto. Fiz mais alguns quadradinhos desse daqui brilhoso pra poder tá aproveitando aqui o que eu já tinha iniciado, né? E aqui, gente, desse vermelhinho aqui, ó, sobrou apenas esse quadradinho e eu tive uma outra ideia que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, tá? Ó, e ainda sobrou isso daqui, ó, do que eu já tinha. Eu resolvi desmanchar, gente, porque não tava batendo a mesma cor. Não sei se dá pra vocês reparar aqui, né? Aí, eu achei outro pedaço, daí ficou isso aqui, daí eu encontrei mais isso daqui, ó. E eu vou fazer uma coisa, gente, com esses restinhos de verde aqui que sobraram, que eu tinha crochetado, né? Eu vou fazer já alguma coisa pra não ficar aqueles trambolhos ali, né? Aquela sobrinha aqui, né, gritando. Então, eu vou inventar alguma coisa, porque assim, no próximo vídeo, eu já finalizo outra coisa aqui pra vocês com sobrinha. Gente, eu amo sobrinha por causa disso, né? E aí, eu utilizei aqui o cru, eu não lembro se eu mostrei pra vocês, ó, já finalizei com aquela bolinha de cru. Ela era bem pequenininha, gente, mas olha só, ela rendeu tanto aqui, ó. Eu não ligo, pessoal, de ter nó pra mim fazer arrematar essas coisas, eu não ligo pra nada disso, não. O que eu não gosto é de... O que eu não gosto é de desperdiçar fio. Então, vamos aqui, pessoal, para a ideia que eu tive, né, com esse square. Square não, né? É um mini square. Eu tenho essa caixinha aqui, gente, que tem vários squarezinhos. Opa, início de square, né? É miolinho, na verdade. E embaixo, gente, tem os miolinhos de uma cor só, e aqui por cima tem os que é colorido, ó. Assim, pedacinhos. Então, eu vou guardando tudo. Aí, o que que eu fiz? Aí, eu já peguei isso aqui, pessoal, porque eu tive uma brilhante ideia de formar uma base com isso aqui. Então, eu vou colocar o vermelho aqui no meio e aqui vai sair um parzinho, gente. Ah, mas não tá os miolinhos tudo da mesma cor? Não tem problema, não, tá, pessoal? Por mais que não esteja aí, tudo igualzinho da mesma cor, não vai ter problema pro que eu quero fazer, tá? Ó, pra agora, gente, pra fazer a segunda parte do square, eu vou utilizar essas sobrinhas que eu tenho aqui, vou passar o verdinho em volta, e depois eu venho mostrando pra vocês aqui o que que eu inventei, tá? Então, eu vou fazer miolinhos assim, separadinhos, né, passar do verdinho com essa sobra aqui, ó. Então, gente, já sobrou um miolinho, vou utilizar... Ó, o mosquito! Pronto! Então, já sobrou um miolinho que eu vou utilizar aqui, já peguei mais aqui, um, dois, três, quatro, cinco miolinhos pra utilizar aqui, né, que tava ali parado, e ainda, além do mais, vai ter mais esses verdinhos aqui pra utilizar aqui. Então, é isso, gente, quem guarda... É aquele famoso ditado, quem guarda o que não presta, um dia acha o que precisa. Então, vamos guardar tudo que não presta pra um dia a gente achar tudo que precisa. É isso, gente, é o meu famoso lema. Porque isso aqui, ó, se for deixando isso aqui, pessoal, parece um ninho de passarinho, né? Mas a gente tem que ter utilidade pra esse estranho aqui, né? Então, bora dar utilidade, aí eu vou crochetar um pouquinho mais aqui da base do tapete, vou crochetar um pouco isso aqui, vou fazendo assim, ó, aqui e lá, aqui e lá. E aí, depois eu venho mostrando mais detalhes pra vocês, tá bom? E eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como é que tá a produção aqui. Olha só, gente, como que ficou aqui essa base. Eu utilizei esse aqui, que pra mim é um verde-água. Como é sobrinha, eu não sei o nome, né? Mas eu tô achando que ele é um verde-água. Ainda sobrou um restinho que eu vou tá guardando para os próximos trabalhos. E olha só, gente, que combinação bem inusitada que tá virando isso aqui. Mas eu espero que vocês gostem aí no final, viu? Eu usei sobrinhas pra fazer a base, né? E nem parece, gente. Olha só como é que tá ficando legal. Aí, agora, o que que eu vou aprontar aqui? Eu vou pegar esse aqui, que ele é um verde, ó. E vou tá utilizando ele agora. Talvez eu use o preto, mas eu não tenho certeza, tá? Mas o que eu quero utilizar aqui é o verde. Eu vou passar duas ou três carreiras do verde. E aí, depois, eu vou ver se eu uso preto. E o biquinho vai ser naquela cor ali atrás, tá, gente? Ó. Então, tá assim. A outra base que eu falei pra vocês, né? Que eu tava fazendo com esses miolinhos aqui, gente. Já terminei a base. Olha isso aqui, gente! Deixa eu tirar aqui um cisco. Esse aqui, essas bolinhas, tava na minha blusa. Grudou nas bases. Mas, gente, eu quero... Eu vou até colocar aqui pra vocês verem a lindeza que ficou essa base. Meu Deus do céu! Essa cor aqui, gente, que eu passei em volta. Ele é um tom tipo um chiclete. Eu tinha essa cor aqui em casa. Ainda tenho. No próximo vídeo, eu vou crochetar esse par aqui. Aí, vocês vão ver, tá? Mas eu tinha essa cor aqui há muito tempo. E eu não sabia o que fazer com essa cor. E, gente, olha só como que ficou perfeita essa base. Então, cada restinho que você tiver na sua casa, olha só aqui, ó. Cada restinho que você tiver, com certeza vai dar algo maravilhoso, ó. Eu vou fazer mais depois, gente, nesse estilo, sabe? Sempre que eu tiver algum verde por aí, ó. Eu tenho esse aqui, ó. Dá pra desmanchar, dá pra fazer um miolinho. Então, dá pra fazer várias coisas. Dá pra fazer com miolinho em tom assim, ó. De uma cor só. Então, dá pra misturar. Aqui tem um monte, gente. Então, toda sobrinha dá pra ser utilizada, né? Aqui são pequenas sobras que virou uma base. E aí, aqui, gente, olha só. Eu fiz o miolinho como se fosse a flor. Aqui é a parte verde. E eu emendei nessa cor aqui pra dar o tamanho da base, olha só. Ficou igualzinha a base do mesmo tamanho. Porque tem a mesma quantidade, né, de pontos, ó. E ficou assim, gente. Super lindo, viu? Eu poderia também emendar no cru. Só que a minha base ia ficar muito pititinha, né? Então, eu decidi emendar nesse rosa, nesse chiclete aqui. Eu acho que é chiclete ou goiaba agora. Eu decidi emendar nessas cores porque eu achei que ia chamar mais atenção, assim, né, do tapete. Então, pessoal, esse daqui eu já vou estar aguardando ele pro próximo vídeo. E, nossa, como eu amo quando eu faço um trabalho desse aqui. Eu peguei aquelas sobrinhas de verde. Vocês lembram, né? Tava igualzinho de passarinho. Olha só, que lindo que virou, gente. Meu Deus. Se você não é inscrito no meu canal, já aproveita pra você se inscrever, pra você não perder nenhum vídeo assim, tá? Porque eu tenho certeza que vocês vão amar aqui os vídeos com sobrinhas que eu estou fazendo e produzindo aqui as combinações também. Eu acho que vocês vão gostar muito. E é muito bom vocês assistirem esse tipo de vídeo porque assim você vai juntando suas sobras e você faz trabalhos lindos também. Porque sobra, gente, é dinheirinho, né? Ainda mais a gente que compra sobrinhas direto da fábrica. Então, é dinheiro puro. Gente, vou continuar aqui a produção. Tô gravando aqui à noite pra vocês. Agora é uma meia-noite e meia, por aí. Vou crochetar mais um pouquinho. E amanhã eu continuo crochetando. Depois eu venho mostrando mais detalhes aqui pra vocês, tá bom? Então, bora voltar aqui a trabalhar. Crochetei aqui um tanto e vim mostrar pra vocês porque eu também mudei de ideia, pessoal. E eu vou contar aqui pra vocês o que eu vou fazer de diferente, tá? Eu passei aqui essas carreiras, pessoal, de verde e preto. Duas de verde e uma de preto. E eu decidi trocar aquelas bolinhas que eu tinha escolhido pra passar o bico. Porque essa base aqui, ela tá bem vermelha, né? Então, eu decidi pegar um cone ali de vermelho que eu tenho aberto aqui. E eu vou fazer o biquinho de vermelho, gente. E aí, o que será que vai virar essa combinação? Eu tô achando bem bonito, tá me agradando bastante. Mas tô super ansiosa pra ver o resultado final. Eu tô crochetando aqui na mesa. Então, eu vou voltar aqui a fazer essa produção. E assim que eu finalizar o bico de vermelho, eu trago aqui pra vocês verem o resultado final. Então, bora trabalhar! E eu voltei aqui com o resultado final dessa produção maravilhosa de tapete. E olha só, gente, como que ficou o resultado mais lindo dessa produção. Eu acabei de finalizar e já tô aqui mostrando pra vocês. Então, essa combinação aqui deu super certo. Eu apenas substituí ali pelo vermelho na hora do bico, porque eu achei que a base tinha mais vermelho do que aquele bordô, aquele vinho, né? Então, eu decidi trocar, pessoal. E ficou super lindo, maravilhoso. Eu amei aqui essa combinação de cor. Se você tiver tão bem aí na sua casa, faz que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Então, aqui você pode usar o verde água, que nem eu utilizei aqui. Essa outra cor é um verde bem escuro. Eu não sei o qual que é. O preto e aqui o vermelho. E assim ficou o resultado, gente. E aqui tá, né, as bases que eu falei pra vocês que eu produzi. Eu vou tá fazendo um tapetinho e no próximo vídeo eu trago o resultado aqui pra vocês, né, dessa produção. Gente, eu emendei assim, eu achei que ficou super lindo. Então, eu tô muito contente aqui com esse resultado maravilhoso que eu tô trazendo aqui pra vocês. O meu valor de venda pra cada tapete desse é R$20,00 no atacado pra revenda. Então, aqui é R$40,00 o parzinho. Mas, se a cliente não quiser comprar no atacado pra revenda, eu vendo a R$30,00 o tapete, tá, pessoal? Apesar que não tem me aparecido cliente que queira comprar apenas um ou dois tapetes, as minhas clientes sempre gostam de comprar bastante coisa. Então, eu sempre vendo no atacado pra revenda. E pra mim tá maravilhoso de qualquer jeito. Eu gosto também que a cliente escolhe mais coisas, que aí eu vou produzindo mais. Então, isso é maravilhoso. Esse daqui ainda falta eu tirar foto, eu vou tirar foto. Vou mandar pra possível cliente, né, que tá fazendo pedido aqui comigo. Então, depois eu vou mandar foto pra ela. E eu tenho certeza que vai vender rapidinho, porque vermelho não tem erro, viu, pessoal? Não tem erro mesmo. Então, faça aí também que eu tenho certeza que você vai vender, tá? Vou virar aqui o lado certo, né, pra quem quiser tirar print e gostar de tirar print. Eu fiz esse aqui tudo no fio 6, tá, pessoal? E ele é a medida 65 por 45, tá? Eu tava com a mão, tava difícil ali pra dobrar, mas eu consegui, ó. Então, a medida 65 por 45. O modelo é o sucesso de vendas lá do canal da Lore em Crochê. Eu vou deixar a videoaula aqui na descrição. Como vocês sabem, eu amo fazer esse tapete aqui no atacado pra revenda. Por quê, gente? Ele tem esse bico aqui, ó, que ele é uma rendinha, ele é a coisa mais linda. Ele tem essa torção ali, né, que eu nem sei como é que fala, mas pra mim é um torcidinho pra lá. E eu acho extremamente lindo. E outra coisa também, ele é super econômico. Esses tapetes ficam pesando menos de 300 gramas aqui no meu ponto, tá? Fica entre 280, quando pesa menos, 260 gramas. Mas é bem difícil, tá, pessoal? Normalmente, é sempre 280 gramas que fica pesando cada um. Então, eu gosto, né, que ali 280 gramas de barbante, eu consigo vender por 20 reais depois produzido. E pra mim tá ótimo, pessoal. Tá maravilhoso, porque eu compro o meu barbante direto lá na fábrica do Barbante Pires. Que eu já deixei contato aí pra vocês, tá bom? Mas pra quem quiser, na descrição aqui do meu vídeo tem um link que se você clicar, você vai direto pro WhatsApp do Barbante Pires, tá? É só você ler tudo certinho, você vai encontrar, tá bom? E outro recadinho, pessoal, quem quiser participar da minha rifa. O sorteio vai ser no domingo, dia 30. Vão ser 5 prêmios. O primeiro lugar são 12 cones de barbante liso. O terceiro lugar... O segundo lugar vai ser 12 cones, 12 novelinho, né, de multicolor. O terceiro lugar vai ser 20 bases. Ou pra quem não quiser as 20 bases, vai ser um pix de 100 reais, tá bom? Porque teve gente me perguntando. Então, quem não quiser as 20 bases, vai levar um pix de 100 reais pra casa, tá? E o quarto e o quinto lugar é um pix de 50 reais, gente. Então, tá maravilhoso. Cada número é 10 reais. Se você quiser já ter aí o seu número reservado, já manda mensagem pra mim. Meu contato tá aí na tela. Corre, viu, pessoal? Antes que acabe, tá? Eu vou vender até o sábado. Hoje aqui pra mim é terça-feira. Então, sábado eu já vou... É o último dia que eu vou vender. E no dia 30 eu já vou fazer o sorteio, tá bom? Então, eu conto aí com a participação de vocês. Quem sabe você aí investindo aí 10 reais na minha rifa, você já vai conseguir um prêmio maravilhoso pra casa, né? Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando aí desse vídeo e dessa combinação linda. Me conta aí nos comentários o que você tá achando. E em breve vai ter outra combinação ali maravilhosa que eu vou produzir. Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Um beijo grande. E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau, beijos!